Super live continua, nós vamos partir e a Paula está chegando, graças a Deus, tudo ótimo. Oi, tudo bem? Deus abençoe, Paula, estou na paz. Com vocês nesse horário, assim, essa live está linda, está todo mundo participando, que nós estamos com uma motivação muito bonita para ajudar o Rio Grande do Sul, vocês estão sabendo? Olha, eu escutei quando vocês estavam falando aqui com a Marina, e o que que acontece? A Vanessa está aqui comigo, essa super live, o que que aconteceu? O Rio Grande do Sul sofreu muito com as enchentes, todo mundo ajudou naquele momento, naqueles meses, mas agora o pessoal esqueceu, e a gente pensou assim, a nossa equipe pensou, por que não ajudar uma paróquia lá do Rio Grande do Sul, que seja um contato muito seguro, para que as pessoas que estivessem em casa pudessem ajudar, então eles criaram essa ação, né Vanessa, ajuda o Padre Alex aí, e a Dani, vou chegar perto da Vanessa, que ela vai explicar, o pessoal pode mandar, comprar na loja, e mandar para o Rio Grande do Sul o presente, olha Padre Alex, imagina todo mundo ganhando uma bíblia, explica Vanessa. Isso, boa tarde Dani, boa tarde Padre. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Tá ligado, vamos lá. Então, nessa ação, todas as pessoas que quiserem contribuir com as famílias do Rio Grande do Sul, elas vão fazer compra de itens de evangelização aqui com a gente, na Canção Nova, e na hora de enviar, eles vão digitar o endereço da paróquia. O Padre Alex, xará do nosso Padre Alex, vai receber esses itens de evangelização e vai distribuir para essas famílias. Então, nós criamos aqui em nosso site um guia, temos aqui vários produtos, vários itens, porém as pessoas podem escolher qualquer produto do nosso site e enviar para essas famílias. Então, é um meio da gente poder ajudar, poder contribuir. Com certeza, uma consolação. O que aconteceu com a enchente, né Padre? As pessoas perderam a casa, a referência. Mas o Padre deu uma entrevista para a gente, a gente colocou no ar, ele falou, eu gostaria de pedir que vocês doassem bíblias. Olha, as pessoas estão sem os símbolos da fé. Uma iniciativa, achei tão bacana. Acho que bonito. E a resposta está sendo linda, porque o Brasil inteiro está, além de comprar para a sua família os materiais, está aproveitando e mandando direto para o Padre Alex, lá no Rio Grande do Sul, cidade de Estância, né Vanessa? Que maravilha. Estância, Rio Grande do Sul, mandando esses materiais de evangelização para essas famílias. Uma motivação maravilhosa. Certamente. Se perdeu tudo, perdeu também bíblia, cruz. Terço. Tantas coisas, né? Então, realmente, um grande presente de consolação para a vida das pessoas. A gente até indicou para as crianças, né Dani? Imagina, a gente que é mãe, a gente sabe. Se chegar um presentinho para as crianças, as mães vão ficar bem felizes, né? Nossa, isso fica. E também para as crianças, especialmente a Bíblia para as crianças. Lá em casa, eu vejo os frutos de ter uma Bíblia em casa, das crianças, especialmente a Helena, claro, que está com cinco anos, a Giovana nem tanto. Mas esses dias, a Giovana estava carregando a Bíblia da Helena para casa fora. A Bíblia é muito pesada. Sai a Helena correndo atrás, porque estava achando que já ia despencar a Bíblia dela. Então, ter a palavra, contar para as crianças as histórias da Bíblia. Isso é muito importante. Retomar no coração delas a esperança. A palavra de Deus nos dá esperança. Então, realmente, a palavra de Deus. Maravilhoso. E eu quero aproveitar a presença da Dani. Eu fiquei sabendo que tem umas coisas bonitas para mulheres, não é isso? Que a gente está lançando o Padre Alex, vou pedir licença. O senhor pode continuar aqui, o senhor dá uma força para a gente, o seu irmão. O Flavio com o Marcelo está ajudando, tem que aguentar a mulherada. Mas a gente que é mulher, a gente gosta de colocar, às vezes, um brinquinho, né? Uma coisa que deixa a gente feminina, mas que também a gente evangeliza. E eu fiquei sabendo que tem alguns materiais ligados à Dani. Nossa, Dani pensou com carinho. Adivinha misericórdia. Exatamente. Esses aqui, nós estamos aí com lançamentos lindos, que começam agora e não para mais. Agora, daqui para a festa da misericórdia, eu digo o seguinte, vocês me aguardem. Aguenta coração. Aguenta coração. Aguenta. Até o final do ano, para o Natal, vai ter muita coisa. Deixa eu mostrar, então, Paulo, os de hoje, especialmente. Olha aqui que detalhe lindo, já está aqui na tela. É a gargantilha de pérolas e cristal vermelho. E agora eu vou explicar a inspiração, por que da pérola. Sim. Rezando com o diário nas mãos, um dia. Abrindo o diário, um trecho que Jesus comunica com Santa Faustina, ele diz assim, Pérola querida do meu coração. Aí. Pérola querida do meu coração. Quando eu li Pérola querida do meu coração, me deu aquele impacto, assim, eu pensei, Jesus, eu nem comecei a falar. O Senhor está me chamando de pérola em casa, meu pai, meu pai da terra, meu pai Afonso. A mim e a Marília, ele só diz filhinha. Meu pai não fala outra coisa, não ser filhinha. E o filhinha já é tão gostoso no ouvido da gente. É doce. Mas Jesus, quando ele falou assim, Pérola querida do meu coração. Eu falei, mas peraí, o que eu ia pedir mesmo? Porque agora eu só vou agradecer, porque Pérola querida, se eu sou a Pérola querida. Pérola preciosa, Jesus. Preciosa. Então, e também diz muito de nós, da espiritualidade, da divina misericórdia, sangue e água. Sangue e água. Por isso, por isso... Clarinha e vermelha, né? Exatamente. Por isso também. A Pérola é pra lembrar que nós somos a Pérola querida do coração de Jesus. Então, nós mulheres, pra lembrar o nosso lugar, nós somos filhas. Somos importantes. E nós somos filhas amadas. Somos importantes. Então, cada vez que você colocar a sua gargantilha, recorde, somos filhas amadas. As pérolas queridas do coração de Jesus. Mas aí, pra combinar com a gargantilha... Estão ficando sabendo que não era só a gargantilha. Isso mesmo. Tem pulseira, né? Pra combinar com a gargantilha, nós temos essa pulseira aqui. Você só não repara a unha da senhora. Não, a gente faz assim, ó. Tem semana que dá, né? Tem semana que dá, tem dia que não dá, não. A gente entende. Então, olha, mas o detalhe importante é isso. Com a medalha de Jesus misericordioso. Olha só que linda que está na foto. Vem numa caixinha linda. E agora o detalhe é importante, né? Isso que eu ia dizer agora, Paula. É aquele produto, Padre, que a gente pode lavar uma louça, não vai estragar, entendeu? Porque tem as biju que a gente adora o precinho, né? Mas que também dura um pouco, mas que a gente evita na hora que vai molhar, né? Vai tomar banho, tira, aquela coisa toda. Essa aqui é semijóia. Essa tem banho, né? Essa é semijóia. E a expectativa, e o brilho dela realmente é uma coisa linda. Tá linda. E ela realmente faz jus à semijóia que ela é. Porque, afinal de contas, nós não somos bijuterias, nós somos pérolas preciosas, originais. Maravilhosa, gente. Isso mesmo. Mas ainda tem mais, Paula. Mas a gente mostra nas cenas dos próximos capítulos, é isso, senhora? Não, olha, me falaram também que tem no estoque o lencinho, que tá todo mundo comprando esse lencinho, né? Esse lenço é uma experiência, assim, que não tem tido igual neste ano. Então, nós queremos mesmo dizer pra vocês, especialmente para os enfermos, tem sido um consolo para os enfermos o lenço, sim. Paula, esse daqui, tem hora que tem essa, com a frase, com a inscrição, Jesus, eu confio em vós. Tem hora que eu dobro pra aparecer melhor a imagem, mas ele é lindo desse jeito, com Jesus misericordioso escrito. Aquilo que nós precisamos lembrar, Jesus, eu confio em vós. Se você deixar assim, como está todo aberto, Jesus, eu confio em vós. É a nossa parte da devoção, entramos com a confiança. Então, às vezes, eu coloco Jesus pra vocês, mas pra mim fica, Jesus, eu confio em vós, que eu tenho que entrar com a parte da confiança. Às vezes, eu deixo ele dobrado. Muita gente tá vendo a estampa de Jesus, mas eu estou vendo, Jesus, eu confio em vós. A minha parte é, eu confio em vós. Então, a gente precisa realmente entrar com a confiança. E a gente pode dar de presente, né, pra nossa mãe, não é isso? A pálvula já está lá na tela, então quer dizer que eu posso mostrar. Me deram autorização pra mostrar. O lencinho, oi? É do, ah, o pessoal do Rio Grande do Sul. Exatamente. A gente podia mandar pro Rio Grande do Sul. É uma coisa leve, né, e de tanto significado. Você imagina uma família que tá passando tantas dificuldades lá, receber presentes, né, de que evangelizam. Então, vai comprar algum material, já coloca junto o lencinho, né? E o lencinho, ele é muito acessível. O preço dele é R$ 7,90, é isso mesmo? É, é um preço muito bom. R$ 7,12, tá com desconto. R$ 7,12, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Dá pra comprar muitos. Então, minha gente, eu faço esse convite pra você. Se for pra você enviar, faça a caridade também de enviar o lencinho da misericórdia. Porque, olha, é um consolo pras pessoas que olhem pra imagem. Esse final de semana eu vivi uma experiência diferente. Gente, fui nesses pouca tempos que a gente tem aqui pra ver documento. Chegando lá, a moça chegou perto de mim e falou assim, Dani, eu rezo com você todo dia, eu tô te conhecendo. Você não reza o terço? Eu fui. O senhor é o padrão, né? O senhor é o padrão, né? O senhor é o padrão. Imagina quem está no Rio Grande do Sul, que está vivendo essa realidade. Então, é importante. Então, é a nossa dica mesmo, justamente o lencinho. E você tá alegre porque você viu já na tela um novo lançamento também, que é a pulseira de pérolas, né? Isso mesmo, é a pulseira de pérolas com a medalha de Jesus Misericordioso. E o detalhe bonito que eu sempre gosto e sempre peço pra que as pulseiras que são da Divina Misericórdia com... Essa daqui não, porque ela tem esse detalhe especial da medalha de Jesus Misericordioso, a pérola e a gotinha do sangue. Mas a da pérola tem dez contas mais uma. Justamente porque na hora do aperto a gente tira e reza o terço com a dezena. Que legal. Então, tem essa facilidade também. Então, ela é uma pulseira, mas também uma dezena pra gente rezar o terço. Exatamente, isso mesmo. Então, é uma pulseira também semijóia, né, Vanessa? Semijóia. Tudo vem com a caixinha e tem a gargantilha também. É conjunto, são dois conjuntos. A gente gosta disso. Muito conjunto porque precisa. Aí já sai com o colarzinho, já sai com a pulseira, né? Então, tem a gargantilha também. Vocês, nos próximos dias, com certeza, vocês viverão muito com ele. Você vai gostar bastante. Eu estarei muito com ele, porque tá lindo demais, tá maravilhoso. Mas faço esse convite também da gargantilha e da pulseira pra nós lembrarmos sempre. Então, toda vez que for colocar, Paula, digo pra você, Paula, na hora que você for colocar essa gargantilha, lembrei, eu sou uma pérola querida do coração de Jesus. Pronto. Acaba esse problema da gente com baixa estima, de não se valorizar, né? De dar atenção, às vezes, do que os outros falam da gente, ou do que a gente pensa sobre nós. E de olhar o que Deus pensa a nosso respeito, né, Padre Alex? Com certeza. Se nos deu o seu filho é porque a gente vale muito, né? Somos pérolas preciosas. Se ele deu a vida pra nós, né? Com certeza. Ô, Padre Alex, estão chamando o senhor ali, é isso? Tem mais coisa? Não, a responsabilidade agora é minha. É tua, Marcelo? Quer aproveitar a presença deles? Não, vou aproveitar a presença deles e de vocês. Sua e do Flabinho também, vira pra cá. Pronto. Então tá bom. Diga aí. Me incumbiram agora. Eu não tô sabendo o que é, viu, gente? Flabinho, você também. Eu também. De fazer com vocês a prova das agendas ou diário. Sério, que eu vou... Vocês vão me colocar nessa brincadeira? Não, você já está nessa, Paula Guimarães. Eu sou péssima de memória. Flabinho, Flabinho. Você e o Flabinho. Seguinte, você, quem vai escolher a agenda e quem vai escolher o diário? Vamos lá. Pode escolher aí. Pode escolher uma? Pode. Cada um escolhe a sua. Uma? Um só. Um só? Então pronto, vai. E aí? Vai lá, Dani. Eu sei que você vai no São José. Eu vou aqui. Padre, pronto. Recolhe aí, Bruno. Ele ia pegar o São José. Ele ia pegar o São José. Ele ia pegar o São José. A gente divide assim. Agora cada um coloca o seu aqui em cima da bancada, por favor. Tá. E eu vou fazer perguntas pra vocês sobre datas específicas. Valeu, meu Deus. Talvez algumas datas que eu perguntar pra vocês, vocês já sabem de cor. Tá. Mas tem que falar mostrando aqui, ó. Ah, data tal. Eu já sei. Então procura aqui e mostra na agenda. Ah, tem que achar o dia. Tem que achar o dia na agenda. Vou só fazer um esclarecimento. Pode ficar assim, Anja. Pra você ter uma ideia, quando eu namorava com a Ana, no começo, pra eu guardar a data de nascimento, eu tive que colocar na senha do cartão de crédito. Eu tive que falar com data. Ó o perigo. Ó o perigo. Esquece. O seu problema com data. O brasileiro todo fez isso. Não, mas depois eu guardei graças a Deus. É, a maioria dos brasileiros, quando não tinha fraude, fazia isso, né? Agora mudamos tudo, né? É, é tudo assim. Beleza? Então, valendo? Ok, vamos lá. Valendo. É. Achando aqui. Eu vou fazer uma pergunta. Eu sei qual dia que é, mas só vale a resposta mostrando aqui. Tá. Beleza? Não tem diferença aqui. Não tem diferença aqui, diário e... Não, não tem não. Não tem não. Não pode ficar na mão, ele? Pode ficar com ele na mão? Fechado. Fechado. Então, vamos lá. Vale. Primeira pergunta. Vamos lá. Data em que se comemora... Atenção, Paula. Fechado, Paula. Fechado. Paula Guimarães. Data em que se comemora a conversão de São Paulo. Valendo, vai. Quem achar primeiro, fala eu. Data em que se comemora a conversão de São Paulo. Achei! Aê! Mostra, mostra, padre. Aqui, ó. Tem que mostrar. Mostra na agenda. Mostra na agenda. 25 de janeiro. 25 de janeiro. Está correto! Eu estava procurando em dezembro. Vivo São Paulo. É o seguinte. Essa brincadeira é para o padre Alex ganhar. Não, não é. Toque é datas religiosas. É isso. Eu estava aqui. Cada um. A próxima que eu pergunto. A minha próxima pergunta, acredito que todo mundo vai saber, mas tem que achar aí. O que é inicial é achar aqui. O Flamengo estava procurando no Natal. O próximo do Natal. Eu já vou deixar o aberto aqui. Fecha, vamos lá. Fecha. Eu já sabe que eu não vou acertar nenhum. Mas tudo bem. Ai, o Flamengo já estava abrindo. Data em que se comemora a natividade. Paula Guimarães Jardim. Data em que se comemora a natividade de Nossa Senhora. E aí? Acha na agenda. A natividade. Acha na agenda. Vai. Vou ganhar de novo. Vou ganhar de novo. O nome de Nossa Senhora eu já achei. Vai. Primeiro que eu já nem enxergo aqui sem ondas. Aqui. Aê. Aê, o Padre de novo. Qual que é a data, Padre? Olha aqui. Olha aqui, gente. 8 de setembro. 8 de setembro. Essa eu passei perto. Estava em março. Pronto. E tem gente acreditando que a gente vai ganhar. Eu já estava aqui no dia 12. Poucos dias. Eu vou ficar ali atrás. Na hora que falar, eu vim aqui. Então, beleza. Não pode fazer de dupla eu e o Padre, Alex? O Padre vai dificultar um pouco. Ele vai ficar lá atrás. Ele vai vir correndo. Tá bom? O Padre, o senhor ficou um pouquinho pra trás. Você é covardia, hein? Aí quando eu falo... Fala uma coisa pra mim. Você não gostava de fazer prova com gente assim que sabe as datas? Não, que a gente não sabe. A gente é inteligente também. A gente é outra pessoa. Pronto. A gente é uma pergunta. Data de nascimento da esposa do Flavim. Não é brincadeira? 21 de outubro. Ganhei, ganhei. Foi ontem. Vamos saber o início da senha de cartão de crédito. Brincadeira. Não, mas já não é mais. Faz 30 anos. Ah, essa todo mundo sabe independentemente da agenda do dia. 25 de Natal. Vai. Agora eu vou quebrar o pado aqui. A data que se comemora o dia de Dom Bosco. Vai, 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 vai. Vai. Ai, meu Deus. É Happy Day. É Happy Day. Qual a data é, Dani? 31 de janeiro. Pronto. Essa eu ia acertar. Eu estava em 2 de fevereiro. Quero fazer a prova com a Dani agora. Vamos lá, então. Agora a próxima pergunta. Vai. Ah, não. Falei quando põe essa brincadeira. Essa aqui também, pelo amor de Deus. Tá, tem que se celebra. Os fiéis defuntos. Opa. Vai, vai, gente. É rapidez, é rapidez. É rapidez. Tá certo aqui, né? Aê! Esse eu sei que eu nasci no outro dia. Ô, dezembro? Não, eu ganhei. Ah, errou não, errou não. A minha mãe falou assim, ó. Tá certo, tá certo? A minha mãe... Você não pôs. É 2 de novembro. Não, tá certo. 2 de novembro. É porque eu olho... Eu que tô zoando aqui. Opa, se eu errasse essa... É que eu não achei rápido. Eu tô meio lerda aqui. Mas eu nasci no dia 3. Minha mãe... Eu nasci roxa. Mas minha mãe, você não nasce no dia 2 de novembro. Pronto. Ótimo. Segurou. Vamos lá. E ó, o padre 2, Dani 1, Flavinho 1 e Paula... Ih, tô falando que vocês não põem nessas brincadeiras. Eu não sirvo pra essas coisas. Vamos lá, então. Vai. Dá, dá tem que se comemora. O padre nem chega perto da agenda, que aí já sabe tudo. Não, não. O padre é difícil. Segura, segura. Eu tenho dificuldade. Vamos lá. Dá tem que se comemora o dia da vida consagrada. Opa. Vai, vai, vai. Tá no começo. Tá no logo. Cheio. A minha caiu pra mais, mas é fevereiro. A gente sabe. A gente sabe. A gente sabe. Dois de... Fevereiro. Tá mais isso aqui, padre. E quem não souber, quem não souber, tá expulso. Ó, Paula, você quer ter as duas últimas agora com o diário do padre? E o padre pega a sua agenda? Você quer trocar? Não, meu filho. Eu tenho problema com números. Eu tinha um professor de matemática, chamava Takishima, um abraço pra ele. Aí eu fiquei traumatizada com números. Eu sou boa de memória, assim, visual. Nunca mais esqueça. Agora, falando em número, me dá uma hora. Então, vamos lá. Dá, tem que se... Tá fechado aí, Paula? Não, não adianta, eu não vou ganhar. Dá, tem que se comemora a memória. Nem esse aqui, nem eu sabia, gente. De Nossa Senhora do Carmo. Pronto. Opa! Nossa! Vai, Flavinho! 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 Quase! Pera aí, pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Errou! 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 Aqui, 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 ó. Dani, fazer prova, padre. Gente, o Flavinho abriu no dia... O Flavinho abriu no dia 15 de julho, mas o dia correto é dia 16! Quase! Ó, nós já falei no padre agora. Já tocou lá. Pronto! Maravilhoso! Ó, agora... Muita gente se identificou com a gente. Fazendo referência à nossa camisa, que está em promoção hoje, a camisa Super Live. Então, se você perguntar pra mim todos os preços da loja, eu vou falar. Eu também, eu também. Igual você, Paulo. Todos os preços, frete grato pra sócio, não sócio. Campanha do Clube da Evangelização. Ó, camisa exclusiva. Quem está comigo? Camisa exclusiva. Super Live. 26,90. 26,90. Tamanho acabando, hein? Ó, 26,90. Tá melhor que o ano passado, a Super Live desse mês, viu? Então, daqui a pouco tem novidade. Já está batendo o ano passado. Quantidade de produtos distribuídos, hein? Vamos fazer os números. 26,90. 26,90. 26,90. Veste bem. Deixa bonito. Olhando para essa camiseta. Panaminha é do Flavinho, aqui, ó. Tá. Ó, camiseta que deixa a gente bonito, hein? A Dani também. Eu tenho que fazer a pergunta, senão o Flavinho vai ver a resposta. Deixa eu ver a camiseta. A Dani está com a camiseta. Acabei de ler. A Dani também está, pronto. Eu preciso ler o que está na camiseta. Vocês ficam lendo a camisa que eu procuro a data. Vai. Vocês ficam lendo a camisa que eu procuro a data. Tem que se comemora os Santos Anjos da Guarda. Ó, meu Deus do céu. Vai, gente. É a camiseta. É a camiseta. É a camiseta. Vai, é a camiseta. Atenção. Atenção. Ô, Flavinho, você está me olhando errado, Flavinho. Dois. Eu lembro que era dois. É o doido. Eu não passei um mês a mês. Eu lembro que era dois. Eu olhando o Flavinho. O Flavinho falou olhando o janeiro. Eu falei, gente, janeiro. Janeiro. Tá aí, ó. Dois de outubro. 20 dias. Eu estava chegando lá, 28 de setembro. Ligeiro, ligeiro. A gente celebra todo ano. Quero dar uma sugestão para o Davi. Vai. Para o ano que vem ter na agenda todo nome, todas as respostas. No começo, né? O sumário das respostas. Sumário das respostas. Então vamos fazer uma para a Paula Chá rápido? Bora. Vamos para a Chá. A última agora. Para a Paula Chá. Fecha todas as agendas. Estou na cola do padre. Fecha todas as agendas. Essa não está aqui, não. Tira, Bruno. Já acabou. É para a Paula Chá. Para a Paula Chá. Tem que se celebra o Natal de Nosso Senhor. Vai, Paula. Agora vai. Vai, Paula. Vai, Paula. Vou até devagar agora. Vou até devagar. Todo mundo devagar. Todo mundo devagar. Eu estou até 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 devagar. 14 de dezembro. 23. 23. 23 e meio. Agora, Chô. 22 e meio. Eles são terríveis. Por isso que eles colocaram eu sorrindo para a vida. O Flavinho chegou no dia 21. O padre chegou no dia 23. E a Dani está onde? Todo mundo do dia 30. Eu estava voltando. Então, pronto. Ó, nós vamos para o intervalo para a TV, mas vamos aproveitar. O pessoal do YouTube tem produtos do Natal. O pessoal da TV, a gente volta Vamos reforçar a camiseta, então, aproveitando a gente. Vamos reforçar, aproveitar a presença do Padre Alex e da Dani. Padre Alex, camiseta exclusiva dessa Super Live. Pega a malha aí, padre. Que beleza, hein? Dani está usando. Não encolhe. Já estou aqui com a minha, já. Ô, Vã, vê se ainda tem todos os tamanhos disponíveis, por gentileza, no nosso site. É, da capora, da capora. Essa é do mês. Essa é a camisa do Super Live. É de hoje. É de hoje, padre. 26,90. Aqui, ó. Preço, preço, preço. Vamos lá. Tem todos os tamanhos ainda? Ainda tem. Ó, e só perguntar para o chefe, quantas camisetas já saíram, Vini? Tem os 3% também nessa se comprar no Pix? Tem, no Pix também? Tem 3% no Pix, aí, ó. Pede para o Vini atualizar para a gente lá. Quantas camisetas já saíram? Então, nós vamos para o intervalo. É, vamos para o intervalo. Enquanto isso, o pessoal compra, tá? Beleza? 26,90, camiseta. 12,30 e 86, 26,00. Loja.cansaonova.com. Camiseta exclusiva da Super Live de hoje, apenas 26,90. Vamos para o intervalo para a TV. Continuamos na internet. Padre Alex e a Dani despedem da televisão, é isso? Gente, ó, dizer que é covardia também, porque a gente, Padre, sempre fica celebrando essas datas aqui, então é mais fácil também. Então, gente, obrigado. Na próxima, mistura, mistura, mistura. Eu estava colado nele aqui já. Estou falando, por isso, você ficou do lado dele para fazer a prova. Tá bom, tudo bem. Obrigada, viu, Padre Alex? Obrigado, Padre. A gente continua na internet para o pessoal dar para adquirir a camiseta ou a baby look. Vai encerrar, no final do dia, acaba tudo, Dani. O pessoal fica procurando, ah, eu quero o meu tamanho, daí já não vai ter mais. É o que o Flavinho falou, daqui a pouco tem disponível, mas daqui a pouco não tem mais P, não tem mais M, que as mais saem, né? Quem está mais fortinho, tem dois GG, né? O XGG. O XGG. O XGG. O XGG. O XGG. O XGG. O X fofinho. Superlive preparou. Vocês acreditam que já está chegando o Natal, gente? Nossa, mãe do céu. Olha, e os produtos mais vendidos hoje na Superlive, um dos, são os produtos natalinos, tá? Porque o pessoal já entrou na loja, Flavinho, ficaram doidos com os materiais. E o que é legal do Natal da Canção Nova? Aquela segurança de você arrumar a sua casa com materiais que realmente lembram a nossa fé, Marcelo. Dizem do Natal mesmo. É, você vai na loja. Você vai na loja. Aí você vai lá. O negocinho pendurado na árvore de Natal. Aquelas lojas que vendem produtos importados. Importados. Isso. Vem de fora. É. O que que tem na árvore de Natal das lojas? Papai Noel, rena e doente. E doente. Não dá. Quanto ao Papai Noel, nenhum problema, São Nicolau. Sim. Não pensa assim, ah, Canção Nova tem problema com o Papai Noel. Não, o Papai Noel até tem uma pregação que ele mesmo dizia que ele preferia não. Por quê? Jesus é o centro. Comercializou a imagem do Papai Noel. Jesus é o centro. Mas o que que é você ter, você cristão, ter uma árvore de Natal com duende, gente. Não, né, gente? Não rola. Não tem nada a ver com a gente. Mas é o que acha lá. Não vai achar isso daqui. Às vezes tem umas bonequinhas penduradas. Nada a ver com a gente. Nada a ver. Nada a ver. Você pode pegar realmente os materiais de Natal e você vai ver que sempre tem o presépio que o principal é Jesus Cristo. Porque o Malflavide estava conversando. Todos os materiais. É essência do Natal. É essência do Natal. Vamos mostrar, então. A gente mostrou a novena de Natal do Márcio Mendes para o pessoal que estava na internet. Quem está acompanhando Sorrindo para a Vida está vendo ele divulgar sempre. Ele está de volta semana que vem no Sorrindo para a Vida. A gente vai falar mais. E a gente mostrou que você pode comprar através da loja um kit com seis novenas de Natal por 24... Vanessa, vamos mostrar de novo. 26 e 40. Só que agora para o pessoal da televisão... Pronto. O kit... Novena de Natal. Novena de Natal. Tem dois kits preparados. Um é só com a novena. São seis novenas. Cada uma das novenas está saindo 4 e 40. Isso mesmo, Flávio. 26 e 40. 26 e 40. 26 e 40. Bom, né? Para a família. É para a família. Você vai reunir o hall. Às vezes você mora num prédio. Tem quatro apartamentos. Compre quatro livros. Ah, o pessoal que vai... Às vezes tem mais gente na casa. Então compre seis, né, gente? Chega mais parente em casa. Você já põe na mão da criança, que às vezes o adolescente que vai acompanhar junto com você. E o que eu lembro é uma coisa de memória afetiva que fica na gente. Minha mãe sempre fez novena de Natal no bairro. Vocês lembram, Flavinho? E levava a gente de casa em casa. Isso guardou a minha fé, assim, de um jeito maravilhoso. Então convido você a fazer essa iniciativa no seu bairro. Começa com você. Dá para você comprar a novena de Natal e fazer. O que o Márcio fez? Tem cada dia dos nove dias. E atrás, vê se você acha a página. A última das páginas tem um QR Code. O QR Code, isso... No QR Code, é o acréscimo que não coube ali no livro. Ele separou vídeos de como montar a guirlanda, por que da guirlanda de Natal, os vídeos explicativos. Explicativos também é um vídeo sobre a importância do Natal. Então, assim, o plus da novena de Natal está aí no QR Code. Então, quem comprar a novena de Natal vai poder acessar o site e já ter disponível para trabalhar esse conteúdo, quem for trabalhar. O que você está dizendo é importante, porque o Natal, para nós cristãos, o Natal em si, mas para nós cristãos, tudo tem sentido. A guirlanda tem sentido, a árvore de Natal tem sentido. Justamente. Tudo tem sentido. As cores têm sentido. Então, não é só montar um enfeite de Natal por montar. Como cristãos, nós temos ali um porquê e um pra quê. É o nascimento de Jesus. É o essencial, fundamental. Para nós, Natal é o nascimento de Jesus. Nós estamos comemorando o nascimento de Jesus. Por isso, ele não pode faltar. Vai faltar aniversário antes do aniversário. Não dá, né? Não, isso que o Flávio falou é importante. A gente ter esse entendimento desse significado das coisas, desse Natal cristão. Para a pessoa saber e fortalecer a nossa operação. Olha como está lindo, gente. O pessoal está mostrando. Não, está muito lindo. Está lindo, 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 lindo. E eu faço um convite, realmente, para que você, que talvez sintonizou agora a TV Canção Nova, nessa super live, talvez, talvez, você nunca viveu o Natal assim na sua casa. Vamos começar agora, ué. Com uma novena, com um significado próprio, específico, dessa fortaleza, dessa fé de nosso Senhor. Então, é um chamado, é um convite para que você, no Natal deste ano, possa fazer uma diferença na sua vida, na vida da sua família, até para os seus que vão até a sua casa. Porque Natal é momento de comunhão, de oração, de fortalecimento, de vínculo. Colocar Jesus no centro. Imposto para você colocar Jesus no centro da sua vida, e para aqueles que vão até a sua casa, essas pessoas que você tem essa intimidade. Maravilhoso. É uma oportunidade de mudança, de conversão de vida linda, de transformação. Minha mãe fazia o Natal com simplicidade, Flavinha. Ela arrumava, às vezes, uma caixinha, assim, de papelão, colocava areia, e aí ela recortava, e de papelão mesmo, o presépio. Mas nunca faltou o presépio dentro do Natal, na minha casa, com simplicidade. Isso marcou. Hoje eu amo... Simplicidade, mas feito de coração. Ela falava, ninguém pode mexer, porque é ali respeito por Jesus que... Jesus só vai para a manjedoura na noite de Natal. Na noite de Natal. Então tem todo um significado. Eu aprendi a fazer isso hoje, eu amo fazer isso na minha casa, ensino as minhas meninas. No Natal todo mundo entra, né, para ajudar, e a gente enfeita. Então, a casa do cristão é enfeitada no Natal, porque tem sentido. Para nós, é aniversário de Jesus Cristo. Você monta o presépio dias antes do Natal, e Jesus já está lá. Não, calma, espera. Jesus vai nascer. Tem um significado. Tem um simbolismo na noite, onde você ir em procissão com a sua família, colocar Jesus no presépio. Você pode ter assim, olha. Às vezes, uns cantinhos da casa, em outros cantinhos, o presépio que já vem. Mas aquele lugar principal... Não, eu vou fazer até um convite, quando a gente fala, pegar realmente, não só passando, mas os detalhes de cada... Os detalhes. Esse aqui, eu estava... Fala bem, será que fecha mesmo? Esse eu tenho em casa. Ele é uma belezinha. Não, e eu estava pegando, Fala bem, será que ele fecha, não fecha? Ele fecha. É muito bonito. Ele fecha. É uma caixinha de joia. De joia, é. E vem o presépio bem delicadinho. As velhinhas para enfeitar as mesas. Os detalhes, né? Fala bem, que a gente identificou. Esse aqui é o floquinho de neve. O floquinho de neve, olha só. Tira aqui, Paula, para a gente mostrar. Eu quero dar um destaque no enfeite de árvore do menino Jesus. O Jesusinho, que eu achei lindinho. É o Jesusinho. Lindo. Ele é em MDF e ele vem com adesivo resinado. Então, esse enfeite de árvore está muito bonito. Ele tem um brilho aqui que é resina, viu, Flavinho? Isso. E vale ressaltar... E ele é de MDF atrás, olha. Então, qualidade boa. Todos os clientes que fizerem compras no site da Canção Nova vai receber na caixa o catálogo de Natal. Então, contendo ali todos os itens de Natal para poder conhecer. Olha, já vem um folheto com os itens de Natal. A gente mostrou, a gente mostrou também no YouTube, o pessoal não estava na televisão, os outros adereços de árvore de Natal. É árvore de Natal, isso mesmo. Você tinha mostrado, Vanissa, esses aqui que tem a palavra amor. Tá como enfeite de árvore, né? A enfeite de árvore que estava lá. Tem uma que até abriu, é. Na verdade, são feitinhas, né? É kit, né? Vem kit, né? Tem, nós temos a opção de kits, temos também enfeites de Natal que são avulsos. Esse que o Flavinho pegou, que é a paz, ele vem com quatro peças, que é a paz, a fé, e depois tem a imagem da Sagrada Família, que são dois itens. E o amor também, eu acho que o amor também. A Sagrada Família aqui, é o azulzinho. Ó, aqui a Sagrada Família. Deixa eu pegar ele aqui, aqui, ó. Colocar na tela. Aqui, Flavinho. Isso, isso mesmo. São esses quatro itens. Paz, fé, Sagrada Família e amor. É isso? Isso. Exatamente. São os que estão aqui. Não, não tem o amor. Ele é paz, fé. Paz, fé. Isso. É a Sagrada Família. Ó, a gente precisa ir pro nosso convidado especial que já tá aqui. Ai, eu tô feliz de recebê-lo. Mas antes, só mostrar esses aqui, ó, que o Flavinho tava se perguntando. Como é que é? É pregado mesmo, é? Olha só esse adorno de porta, gente. Ele é pregado. Ele é pregado. Ele tem um adesivo, sabe aquele 3M, tipo uma fita? Dupla face. Lindo, olha isso. Super divulgação dos nomes das marcas. Dupla face. Vale pegar um detalhe dele ali. Dupla face. Gente, olha que coisa mais linda esse. Mais linda que o outro, né? Sempre com o presépio. Olha que lindo esse aqui, gente. Olha com as correntes. Gente, a estrela de Belém. Nossa, espetáculo. Sabe onde que o pessoal acha como facilidade esse produto de Natal? Põe lá, loja.cancionove.com Tem um banner natalino. Clicou lá dentro, vai aparecer tudo isso aqui que a gente tá mostrando. Sabe o que pode fazer? Oi? Pros nossos irmãos do Rio Grande do Sul, você pode mandar pra eles, porque nós estamos com essa campanha de universidade, né? A ponte da Canção Nova. Podia mandar a novena de Natal pra eles, né? Novena de Natal. Mandar a campanha de Natal, mandar os enfeites de Natal pra eles colocarem na sua casa, reviver a alegria do Natal e família. Poxa, pelo menos um presépio pra um deles, né, gente? Então, vocês sabem, é só aquele banner, né? Do Rio Grande do Sul. Pensa eles ganhando um desse aqui. Então, tem que acessar o banner lá, pegar o endereço, faz a compra, no final da sua compra, pro endereço de entrega Lá do Padre Alex. Do Padre Alex, lá no Rio Grande do Sul, em instância velha. E aí ele vai entregar pras pessoas, né? Ele vai colocar pras famílias. Super seguro. Maravilhoso. Amei. Marcelo Chaves. Vocês vão para o convidado, eu apareço daqui a pouco direto do Call Center. Presença ilustríssima aqui agora. Nossa, eu tô tão feliz, gente, de receber esse convidado. Que alegria! Gente, o Padre Marlon Múcio na Super Live. Sua bênção, Padre. A alegria chegou. Deus abençoe, Paula. Senta aí, Flavinho. Família Canção Nova do meu coração. Ah, eu tô tão feliz. Que coisa boa ter o senhor aqui. Obrigado pelo convite, pela acolhida, pela oportunidade. Nós vamos aproveitar a presença do senhor aqui. Vamos sentar. Aproveite. A licença aqui. Eu tinha que vir, sabe por quê, Paula? Oi. Pelo seguinte, Monsenhor Jonas Abib deu a vida pela evangelização. Gastou até os últimos momentos, né? Monsenhor não morreu, foi semeado. Foi. Vocês dão a vida. Eu também. Uai, onde que eu podia estar no dia de hoje? Tinha que estar aqui na Super Live. Ô, gente, eu sou, assim, apaixonada pelo ministério do Padre Marlon. Amém. Mas é a primeira vez, pessoalmente, que eu encontro ele aqui no programa. Isso é verdade. Eu vejo ele pela internet, igual vocês. Eu vejo a Paula também. Mas a gente tem um carinho imenso. Padre Marlon, é muito bom ter o senhor aqui. E a Super Live é uma vitrine, realmente. Exato. Uma oportunidade. Muitas vezes as pessoas não conseguem comprar materiais durante os programas da Canção Nova. Às vezes tem muita dificuldade pelo valor do frete. Então, a Super Live é a possibilidade dessas pessoas até mais carentes, né, Flavinho? Comprar com um valor mais acessível. Por exemplo, a camiseta de hoje que a gente tá ali, o Flavinho... Eu tô encantado com essa camiseta. Você viu como ela é linda? R$ 26,90. Ah, não, não é possível. R$ 26,90. Só hoje. Só o Davi. Só hoje. Só a Canção Nova. Ó, mesma qualidade das camisetas da Canção Nova. Uau. E tem gente que sonha em ter uma camiseta da Canção Nova e não tem R$ 50,00. Sim. Então, na Super Live, nossos fornecedores nos ajudam no dia da Super Live fazer uma compra dessa de R$ 26,90. Olha que legal. É pra quem está nos assistindo, já é um presente de Natal, gente. Exatamente. E essa é a oração do Santo Anjo da Quadra. Do Santo Anjo da Quadra que todo mundo ama e sem ele nós não damos conta. Né? Oh, meu Deus do céu. Agora, tem que lembrar o seguinte, você não fez a compra ainda? Exatamente o que eu quero dizer, porque já foi aí, eu já sei que já passou... Já tá... Acho que mais de 1.300 camisetas, né? Mais de 1.300 camisetas. Já vai puxar as informações. Mas já passou de 1.300. São poucas, porque é limitada só pra esse dia. O grande problema é o seguinte, você pode falar, mas ainda tem umas mil, tem umas 500, só que pode não ter o seu número. Exato, exato. 1.400 camisetas já vendidas. 1.400 já saiu? Meu Deus! Então você tem que aproveitar... Glória a Deus! Se não termina a Super Live, você fica sem a camiseta. Aproveita agora, R$ 26,90, você ajuda diretamente o projeto da Amy Almas. Isso é o essencial. Maravilhoso. Adquirindo uma camiseta como essa, você ajuda diretamente o projeto da Amy Almas a salvar almas e você vai ficar muito bem vestido e vai presentear quem você ama também. Eu quero agradecer a presença do Flávio. Flávio está aqui doando também a tarde dele pra gente. Flávio está incrível. Maravilhoso, né? E a Super Live já está batendo até o ano passado. Está melhor que até o ano passado. Glória a Deus. Agora o senhor, então nós vamos passar. Você pode me chamar para apresentar uma também. O Padre Marlon, o senhor está convidado, todo mês a gente tem Super Live. Todo mês se o senhor quiser, se o senhor tiver a possibilidade, o senhor pode vir, tá bom? O Padre Marlon, gente, vocês estão acompanhando, quem não conhece o Padre Marlon, que às vezes na televisão sintonizou, por que que o Padre está com esse respirador? Gente, o Padre tem uma doença, né? É... É uma doença rara, neurodegenerativa. Gente. E eu sou um milagre vivo. Amém. Nós acreditamos em milagre e testemunhamos o milagre. Padre Marlon toma... Gente, a quantidade de remédio que esse Padre Marlon toma... É verdade. A santidade, olha... 287 comprimidos por dia. Não, se a gente... É muito... É um milagre. É um milagre, Padre Marlon. Inclusive, quem disse isso foi a ciência, não foi a igreja. A ciência está dizendo que isso era... Que eu sou um milagre vivo. Que era impossível o senhor estar vivo, né, Padre? E fazer tudo que eu faço. E o senhor traz o respirador. O respirador mecânico. E vem... E hoje, eu vim aqui com dois lançamentos. Oba! Olha, gente. Tem um livro. Ah, peraí. Como pode? Uma pessoa doente consegue escrever livro? É isso? E muitos, e muitos. O bom Deus já me deu 45 livros. Somando tudo, 4 milhões de exemplares. Graças a Deus, Padre. Doem tudo. Todos os centavos para evangelização. E todos os livros que eu lanço com a Canção Nova, eu dou todos os direitos para a Canção Nova. Gente, eu agradeço. Eu sou das almas e Canção Nova até debaixo do chuveiro. Sempre foi, né? Por isso que eu tenho um carinho muito grande. Estou muito feliz de encontrar o Padre Marlon. Padre, vamos mostrar então para o pessoal de casa? Vamos. O primeiro lançamento eu não vou mostrar, mas já vou contar. Posso? Do Milagre Vivo. Porque no próximo dia 11 de novembro, estreguei todos os cinemas do país o filme Milagre Vivo. O próprio. Vai ter filme. Virou filme. É isso? Virei filme. Nós vamos poder assistir. Sim. Eu quero você do meu latinho. Ah, eu quero ir? A Canção Nova. Eu quero ir. Uma super produção cinematográfica de caráter internacional da Lumine. Que legal. Com a distribuição da Coop. Está lindíssima. Está lindíssima. Eu vi na internet. Foi o dia, Padre? Demais. O dia? 11 de novembro. 11 de novembro, lançamento. Está aí nas portas já, né? Todos os cinemas do país. Milagre Vivo. Milagre Vivo vai estar nas salas de cinema. A gente pode ir. E vamos, então, gente, prestigiar o Padre Marlon. E divulgar, né? E divulgar. As pessoas têm que saberem que vai ser esse lançamento. Nós, católicos, não só, claro, mas especialmente nós, católicos, temos que fazer presença confirmada. Obrigado pelo carinho. Ah, Padre Marlon, que legal. Então, o Milagre Vivo vai chamar? Milagre Vivo. Milagre Vivo. Milagre Vivo no cinema, gente, dia 11 de novembro. Está dado o recado. Agora nós vamos divulgar uma das preciosidades dos livros do Padre Marlon que está na loja Canção Nova. Uau! O pessoal não vai acreditar o preço. Eu já vou logo no preço. Nem sei qual é. Sério, Padre. Olha só. Ele já está com 10%, se não me engano, 10%. Olha meu olho, olha meu olho. Flavinha, você está melhor de olho que eu. 10%, não é isso? Tá. O livro, Os Dons Carismáticos do Espírito Santo. Padre Marlon, eu vi aqui que tem a ajuda do Padre Luiz Gustavo Sampaio Moreira. É isso? É. O Padre Luiz Gustavo é reitor do Seminário de Taubaté. Grande amigo. E nós escrevemos este livro, Paula, Flavinho, você que está assistindo, a partir da experiência de nós dois, por todo o país, fazendo oficinas de dons carismáticos. Muito importante. workshops, nas missas, retiros, grupos de oração, aquela tríade, ensina sobre o dom, pede o dom e exercita o dom. É, querigma. Os 12 Dons Carismáticos. Que maravilha. Então a gente aprendeu como o Sr. Jonas. Sim. Inclusive, lembrei de novo, eu tive meu encontro pessoal com Jesus no encontro que o Flavinho estava pregando. Ah, não sabia. Tem que ser assim. Alguém precisa pregar a palavra. Sim, sim. Então às vezes o pessoal está em casa e fica pensando assim, meu filho ainda não se encontrou com Jesus, né? A minha filha, a minha sobrinha, o meu netinho. Por que não presentear, fazer uma surpresa para esse neto, entregar para ele, olha, a avó está querendo dar de presente, a mãe está querendo dar de presente para você. Uma lembrancinha, assim que as vós falam, né? Exato. Só uma lembrancinha. O livro, Os Dons Carismáticos, do Espírito Santo, o que são, para que servem e como recebê-los e usá-los. Então não é um livro assim que a gente vai ler passivamente, né, Padre Marlon? Não, é um livro prático. Gostei. Então, todo pautado na palavra de Deus e em muitos documentos da Santa Igreja, é um livro bem abalizado, sólido, mas todo mundo entende. É, em que nós explicamos os dons, o que se ensinava sobre os dons? Opa! São meus efeitos especiais. Pode tossir. E eu, olha, eu não tenho doença rara, mas eu também tenho tosse, o pessoal que acompanha. O Bruno também está entrando, né? Estamos juntos, Padre. O que se ensinava sobre os dons carismáticos, já nos primórdios da Igreja, como viviam, como nós, católicos, vivíamos, nos primeiros séculos e em todos os séculos. Então, tem vários documentos, a palavra de Deus, o ensinamento da Igreja, da tradição. Eu vi que já tem a marca. E leva a prática, né? Como o senhor disse. E leva a prática. E leva a prática. Às vezes as pessoas não sabem, né? Lê, mas... E aí? Mas como é que eu vou receber, né? Como é que eu posso receber? Ai, eu acho tão lindo o dom de línguas. Como é? O que é? E esse dom de cura? E quando alguém fala, Jesus está tocando alguém? O que é, né? E quando alguém fala uma profecia, na primeira pessoa, eu, o Senhor, estou derramando o meu espírito sobre esta cena. Nossa, é um seminário de vida no espírito, num livrinho. Todinho. Maravilhoso. E estamos precisando voltar a essas origens. Estamos precisando, Flavinho. Esses dias, a gente estava conversando eu com o Flavinho. Nós precisamos, nossa igreja, todos nós, até mesmo nós, né? Todos nós, comunidade, né? Porque a gente tem tanta luta, né? Que acaba, em algum momento, o perigo de se perder. Esfriar. Esfriar, esquecer, deixar de lado. E a gente pensa, Paula, que os dons carismáticos são uma invenção de nós carismáticos. Ou eles são de uma comunidade ou outra? Muita gente não sabe, mas do catecismo da igreja católica, se fala do dom de línguas e de cura. Então. Está aí. Está aqui. Então, olha, enquanto eu vou mostrando aqui para vocês, olha, tem a apresentação, presentes de Deus e ferramentas de trabalho. Não podemos abrir mão dessas ferramentas para evangelizar dentro de casa e na igreja. Tem mais um capítulo aqui, olha, por uma teologia dos carismas, o dom de línguas, o Espírito de Deus orando em nós, o dom de profecia, Deus falando através de nós, o dom da interpretação, interpretar a profecia. Ai, gente, eu quero, eu não li ainda. Maravilhoso. Eu vou querer, eu vou querer. Querer que lê. Lançamento. Lançamento pela editora Canção Nova e a editora C de Santos, gente. Exato. Se aprofundar na vida, no Espírito, quem já fez a experiência do batismo no Espírito Santo, retomar, não é? Retomar. Voltar ao primeiro amor. Grupo de oração, você coordenador de grupo de oração, adquirir esse livro, levar para o seu grupo de oração. Pensa, padre. Todo grupo de oração, nova comunidade, mas também todo fiel, todo católico, toda família, tem que ler e viver em novidade de vida no poder do Espírito Santo. Olha, eu nem sabia que o senhor vinha aqui, quer dizer, eu soube que o senhor viria, não sabia que era na Super Live. Não sabia que eu ia entrevistar o senhor e não sabia que o Flavinho estaria aqui. E como eu disse ao senhor, o Flavinho teve um papel muito importante nesse meu batismo no Espírito Santo. Ele estava pregando lá e transformou a minha vida. Olha um bom menino. Olha um bom menino. Olha um bom filho do Mocinho Jonas. Pelo menos quantos anos, Flavinho? Se eu estou a 30 na Canção Nova, eu tinha 15 anos. 30, quase 40. Quase 40. Eu preciso revelar tudo. A gente já revelou a idade já agora. Agora a gente já revelou. 40, 41, pronto. Mudou a minha vida. A da Mir lá de Guaratinguetá, nós somos da paróquia Nossa Senhora da Glória. Pode virar algo bom de Guaratinguetá? Ainda vem muita coisa boa de Guaratinguetá. Frega o vão. Frega o vão, Flavinho, a Paula. Mas você pode ter isso, né? Essa experiência, né, Flavinho? Na sua casa, através desse livro, livro Os Dons Carismáticos do Espírito Santo. E eu coloco aí à sua disposição. Flavinho, olha o preço. Não, tá demais. É pra comprar de bardada, hein? Levar de bardada. E 61 centavos, gente. Prepara o bardo e leva de bardada, assim, ó. Olha, dá pra dar de presente. Olha, tem duas citações aqui, Paula. Dá uma olhadinha. Essa palavra do grande São Paulo. A respeito dos dons carismáticos, amados irmãos, não quero que vivais na ignorância. Quer dizer, todo mundo sabe. Primeira Coríntios 12, 1. E hoje em dia, que São João Paulo II. Que dia lindo, né? Estamos aqui na fundação João Paulo II. E olha essa palavra do grande São João Paulo II, que orava em línguas. Sim. Nossa, pá. Abram-se docilmente aos dons do Espírito. Aceitai agradecida e obedientemente os carismas que o Espírito Santo nunca cessa de derramar sobre nós. Que maravilha. Que espetáculo. Se eu não estou equivocado, meu padre, o senhor, quem sabe, pode me ajudar. Se eu não me engano, foi São João Paulo II que disse que sem o Espírito Santo não há evangelização. Não há evangelização. Isso mesmo. Não há. E o Papa Francisco disse que o batismo no Espírito Santo é uma graça para a igreja, uma corrente que devemos levar para toda a igreja. Para todas as pastorais, Eu quero falar uma coisa séria para quem está acompanhando o Super Live. Vocês podem adquirir todos os materiais, mas sem esse aqui você não pode ficar sem. porque eu vou falar uma coisa, tudo pode ajudar a gente. Primeiro, Bíblia não dá para a gente ficar sem, né? É verdade. A Bíblia é o número um, né? O primeiro dos livros, né? Mas, esse livro do Espírito Santo, gente, pode transformar a sua vida. Amém. É muito sério o que eu estou falando. Sabe aquela mudança que você precisa, aquele, a gente chama na renovação assim, o renovo, né? Aquela, aquele levantar, né? Esse tempo novo, inaugurar um tempo novo, a graça do batismo no Espírito Santo para você e para a sua casa, para os seus filhos. Então, livrinho pequeno, né? Pequenininho, no instantinho ler, quem está com preguiça de ler, pelo amor de Deus, né? E é bom que é aquele livro que você vai ler, reler, ler, estudar. Ele cabe na bolsa com muita facilidade, até as bolsas pequenas. O que mudou a minha vida? É isso que eu ia dizer, nós somos frutos do batismo no Espírito Santo. Nós só estamos aqui por conta disso aqui. Exatamente. Nós somos frutos do batismo no Espírito Santo. Gente, Canção Nova existe por causa dessa graça aqui. Então, o que a gente está falando é muito sério. Quero agradecer novamente, Padre Marlon. Vou aproveitar, né? Não estou mandando ele embora, não. Vou aproveitar o senhor aqui, mas agradecer mesmo o senhor ter colocado em livro para a gente. Porque, como ele é pequenininho, aquelas pessoas que têm um pouquinho de dificuldade, não têm muita experiência em leitura, até os nossos adolescentes, né? Exato. A gente pode dar de presente para eles e falar, olha, é presente da mãe, é o presente da avó, é o presente do pai, agora para você ter um tempo novo na sua vida. Vai fazer diferença. E os que são mais difíceis, Paulo, tem uma técnica. Fala aí. Compre um livro e põe na cama. É. Ou deixa na mesa de centro da sala. É, deixa ali como quem não quer nada, né? Como quem não quer nada. Deixa no meio dos livros da escola. No meio dos livros da escola. Que livro é esse, né? E outra coisa muito importante desse livro que o padre disse lá no início, é um livro que nasceu da prática. Ele é teórico. Ele é prático. Porque ele traz a teoria, porque, é, graças a Deus, hoje a gente já tem muito mais conhecimento, acesso à teologia do espírito. Exato. Pronto. Mas aí, é um conteúdo que nasceu da teoria, porque do coração dos dois sacerdotes que estudaram, que tem o acesso a essas informações, que muitas vezes nós leigos não temos, mas eles transformaram toda essa teoria em prática, pregando, né? Esses workshops por todo o Brasil e depois se transformaram no livro. O que está aqui foi testado. Já testei e aprovado. Está aprovado. Canção Nova está no ar, meu filho. Canção Nova está no ar. Padre Marlon está evangelizando sem parar o Brasil e o mundo. Flavinho também. Somos frutos do batismo e Espírito Santo. Amém. Vanessa, vamos aproveitar e colocar o Padre Marlon à par de todas as promoções da loja. Porque eu acho que todo mundo que está acompanhando o Super Live pode colocar o livro Os Dons Carismáticos dentro da sua cestinha de compra hoje na Super Live, né, Vanessa? Pode. Por isso que quando vocês estavam conversando com o Padre Marlon aí, eu estava dando uma olhadinha aqui no YouTube em muitas mensagens carinhosas para o Padre Marlon. Obrigado. O povo ama de paixão esse Padre. Ele é muito querido. Muitas mensagens carinhosas aqui no YouTube. Muitas pessoas felizes por verem o senhor aqui, viu, Padre? Que delícia. Gente, quem ama a igreja. Quem ama a igreja, ama o Padre Marlon. Acompanha. Fica seguindo nas redes sociais. Olha lá, ó. O Padre Renato entrou e já falou Meu Deus, o Padre Marlon está aqui. É só felicidade quando ele está aqui na casa. Você passou o banner do Rio Grande do Sul só lembrando que esse livro também precisa ir para o Rio Grande do Sul. Precisa. Então vamos relembrar as promoções. Vamos relembrar as promoções Relembra para o Padre Marlon. E falar da promoção, né, voltada aí para o Rio Grande do Sul. Então para sócios das compras a partir de R$59, tem frete grátis. E para não sócios, frete grátis das compras acima de R$99. Também para quem fizer as suas compras e pagar no Pix, tem desconto de 3%. 3%? Bom demais. Então desconto extra. É mais barato ainda. Independente se o produto já tiver com desconto, pagou no Pix, tem mais 3% de desconto. Maravilha. Aí, Padre, é o seguinte, nós estamos em parceria com o Padre Alex lá do Rio Grande do Sul. Grande Padre Alex. Você conhece? Uma belezinha. Ele entrou, colocamos um vídeo dele. Muita gente sofreu, né, Vanessa? Não, no início do ano, lá no Rio Grande do Sul, a gente viu a tragédia. Todo mundo, o Brasil inteiro se uniu. É verdade. Mas aí vai esquecendo. Sim. Então a gente sentiu a nossa equipe, né, Vanessa? Pensou com carinho. Isso, o Padre mandou pra gente várias fotos, inclusive recentes, né, fotos e vídeos de como ainda está a situação naquela região, né? Meu Deus. E muitas pessoas ainda sofrendo, muitas pessoas ainda dependendo de ajuda, né? Infelizmente, foi esquecido, como a Paula disse, né? Tem que reconstruir tudo. No calor da situação, muitas pessoas ajudaram, mas eles ainda necessitam de ajuda, mas também de ajuda da questão de evangelização. Então nós estamos nessa parceria pra ajudá-los nesse quesito. Então nós criamos aqui uma aba no nosso site com diversos materiais, bíblias, terços, crucifixo e também materiais para crianças, né? Produtos, kids, então tem brinquedos, tudo voltado pra evangelização pra que quem estiver nos assistindo de casa possam ajudar. Então o Padre Alex vai receber lá na paróquia dele todos esses produtos, os nossos clientes adquirem e colocam lá na hora de enviar o endereço da paróquia, ele recebe, divide tudo e envia pra essas famílias que estão precisando. Que grande sacada! Não foi maravilhoso! porque temos que cuidar dos irmãos do Rio Grande do Sul materialmente e espiritualmente. Então o pessoal pode pegar o endereço do Padre e depois ajudá-lo em outras realidades. Mas ele fez o vídeo e ele disse meu povo está precisando de Bíblia. Maravilha! Porque molhou tudo, Padre! Meu Jesus! Perdeu o crucifixo, perdeu a porta-retrato, perdeu a casa. E a canção nova é o celeiro, gente! Nós temos o quê? Nós temos Bíblia, nós temos imagens, né? de Nossa Senhora e dos Anjos. Então agora o livro do Padre Marlon. Vamos para o Rio Grande do Sul. Vamos mandar pro pessoal? Bora! Porque olha, a graça do Espírito Santo é o que eles precisam pra levantar. Exatamente. O livro está 20, 20 e 41, não é isso? Se eu não me engano, 20 e 41 o valor. 20 reais. Vou colocar o vídeo aqui de 60 reais. A imagem aqui de novo. Então olha, lá pro Rio Grande do Sul, você já entendeu, você que ligou agora a TV ou acessou agora o YouTube, você já entendeu que o que a canção nova está fazendo agora é uma ponte pra sua generosidade acontecer. Você adquire o produto e vai direto lá pra paróquia Sagrado Coração de Jesus com o Padre Alex, que como o bom pastor que é, quer evangelizar o seu povo. Então esse produto de evangelização vai ajudar na restauração espiritual dos filhos e filhas de Deus no Rio Grande do Sul. Glória a Deus! Tá bom? Maravilhoso! Aproveita agora, faça a sua opção comprando esse livro. 20 e 61, né? 20 e 61 centavos. Viu minha memória boa de visual? Exatamente o que eu não havia dito. 20 e 61 centavos. Eu sou ruim de achar na agenda, mas a hora que eu bati o olho eu não esqueço mais. Não esqueço mais. Olha lá, 20 e 61 centavos, tá com 10% de desconto, é um livrinho pequeno. É uma poderosíssima. Dá pra você colocar... Isso aqui tá... Nossa, uma riqueza tão grande, né? Não tem preço isso aqui, gente. Então a gente coloca na cestinha pro Rio Grande do Sul. Padre, é fácil de fazer. Vai fazer a compra? A hora que termina, aí pergunta-se qual o endereço que você quer enviar. Entendi. Ali naquele banner que tá escrito que é pro Rio Grande do Sul, em vez da gente colocar que é pra casa da gente, a gente vai mandar pra uma família. Uau! Você imagina a cena? Meu Deus! O padre Alex com os presentes e depois distribuir na missa? Vai ser lindo, hein? Bendita canção nova. Vai ser maravilhoso. Como é que a gente mais vai colocar? E quem dá, a gente fica mais alegre, né? A canção nova. A gente sempre aprendeu do padre Jonas e dueto isso. Dá e dá-se-vos-á. Isso mesmo. A gente sabe que a canção nova sempre precisa do 100%. Toda a luta pra evangelização diária pra pagar as contas, final de ano, então outubro, novembro, é aquela luta, né? Mas a gente pensou assim, se a gente puder ajudar mais, mais a canção nova será ajudada. A gente não tem dúvida disso. E a canção nova ajudará mais. Muito mais. Porque ela vai crescendo, né? Isso. Vai podendo ajudar mais. Padre Marlon, quero agradecer a presença do senhor. Uai, eu que agradeço. Já tá convidado pra qualquer super live. Não precisa ter lançamento. Já trouxe a mala. Apesar que, apesar que o senhor tem sempre lançamento, sempre novidade, mas assim, não precisa ter uma data especial. Negócio fechado. Todo mês, né, né, Damiro? Todo mês a gente tem super live. O dia que o senhor puder passar aqui, a gente tem as datas do ano, né? A gente passa pro padre Marlon. O senhor organiza e vem, vai ser uma alegria receber o senhor. Será um presente. Quero agradecer de todo o coração também esse menino, Adami. Adami, querido. Não é queridíssimo, que é um tesouro pra nós. Deus te abençoe, filho amado. E Paula, Deus te abençoe também, filho amado. Flavinho, Havan. Havanessa. E todo mundo que tá na sintonia. Senhor, antes disso, o senhor dá uma bênção pra nós. Bora. Ah, não vou perder a presença do sacerdote, né? O senhor dá uma bênção pra nós. O senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora dos Raros, que mostra que cada pessoa é rara aos olhos divinos. E também a patrona de nós, os 13 milhões de brasileiros, que temos uma doença rara. Abençoe-vos o Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre. Valeu, Padre. Como é linda a nossa família. Como é linda a nossa família. Deus abençoe. Como é linda a nossa família. Como é linda a nossa família. Como é lindo viver assim. Valeu, meu Padre. Um abraço pra comunidade. Valeu. Obrigado de coração. Quem quer conhecer mais também? Alguém que, por um acaso, que é quase impossível não conhecer o Padre Marlon, Instagram, arroba Padre Marlon Múcio. Exatamente. YouTube, Padre Marlon Múcio. Facebook, Padre Marlon Múcio. E nos cinemas, dia 11 de novembro. 11 de novembro, milagre vivo. Milagre vivo. Valeu, Padre. Eu que agradeço. Ô, Flavinho, nós vamos continuar. Jesus amado. Você viu quanta coisa linda, né? Foi bom essa entrevista. Agora é o seguinte, só queria lembrar você, perde tempo não, filho. A camiseta tá acabando. 26,90. Aproveita agora, porque tá acabando. Não tô mentindo, não. É verdade. A camiseta tá acabando, você vai ficar sem numeração ou vai ficar sem a camisa mesmo. Só hoje, especial pra você, essa camisa linda. veja como a camisa deixa a gente mais bonita. 26,90. Aproveita, aproveita. Mas eu continuo vestindo a camisa. Você tá na pegada ali do Perseverance. É, porque eu tô com a responsabilidade de vender, né? Toda a linha Perseverance. Você usou no final de semana a rosinha. A rosinha não, a gloss. É, a gloss. Tem a gloss, tem a preta e tem a gloss pra minhas mulheres. E estou com o Diário Perseverance. Muito bom. Nós vamos lá pro link do Marcelo Chaves. Legal. Ele tá lá no call center, não é isso? Legal. Que horas são? que eu tô perdida na hora? É, 4 e... Quase 4,40. Ah, tá. Então, depois, quem vem depois de mim do Flavinho? Maria, Renata e Valdênia. Vamos aproveitar uma coisa rápida? Aproveita. Um casal lá nos Estados Unidos acompanhando a gente e fizeram uma pergunta. Primeiro que já mandou o pix dele, é o Alex. Obrigada, Alex. O Alex e a Lili. Beijo, então, com a Maria Cecília, uma bebezinha linda. Ele perguntou se tem roupinha de bebê, porque ele tá vindo pra cá semana que vem. Tem, tem bode. Tem roupinha de bebê, certo? Tem bode na área infantil da nossa loja. Aí, ó. Alex, roupinha de bebê pra Maria Cecília lindinha. Beijo pra vocês. Um mais lindinho que o outro. São Miguel Arcanjo. Vai levar de bardada também com a Maria Cecília. Tem um mais lindinho que o Anjinho. Beijo pra vocês. Beijo, ó. Diário Perseverante está à disposição. A hora que a gente mostrou, já saiu 61. Bem na hora, assim. É o diário que o pessoal tava esperando pra estudar a Palavra de Deus comigo lá no Sorrindo pra Vida ou no YouTube, no meu YouTube Paulo Guimarães CN e também na CN Plus a partir do dia 28 do 10. Quinta-feira, toda quinta às 20 horas, a gente vai fazer uma live ao vivo. Mas tá aqui, lindo o nosso caderno, com agenda, com Palavra de Deus, tá? Você vai poder fazer comigo todos os dias. Com adesivos lindinhos pra marcar. Tem uns adesivos lindos aqui, ó. Tem um adesivo Aguenta Firme, meu filho. Aqui embaixo, ó. Aguenta Firme, meu filho. Aguenta Firme, meu filho. Bem a cara da canção nova. E olha, ele ficou lindo. Você pode ligar 123862600. Coloque na sua cestinha. Dê de presente. Quer aprender a Bíblia comigo? Duas vezes na semana, 30 minutos. Ah, você não tem 30 minutos? Duas vezes na semana? Duas na semana? Pelo amor de Deus. O dia tem 24 horas, né? Então você pode. E a linha Perseverante, né? Com a camiseta masculina. pra poder fazer junto. É, ó. Tá aqui, ó. O livro, a Bíblia, no meu dia a dia. Isso. Tá a Bíblia, né? A Bíblia capa luxo marrom. Aqui. O livro, a Bíblia, no meu dia a dia. Camiseta gloss e preta pra meninas, mas tem a camiseta mesmo, pra homens. A gente viu lá no site. Mas se as meninas quiserem também, pode ser a camiseta, só que tem a cruz. E já rolou o kit também disso tudo aí, do Perseverantes. Tudo certinho. Agora nós vamos lá pro link. Flavinho, obrigado pela tua presença. Valeu. Eu continuo assistindo a Super Live, mas o Flavinho quebrou mó galhão hoje, gente. É nóis. É alegria. Gente, vamos pra lá. Calcente é com o Marcelo Chaves, tem mais novidades. Super Live, Canção Nova. Salve, salve, família Canção Nova. Estamos direto da nossa central de atendimento 12-31-86-26-00. E aqui também você pode ter acesso ao loja.cancionova.com. Estou sentado nessa cadeira altamente confortável. Eu nunca vi uma cadeira que gira tão bem como essa. Dá pra dar umas 200 votos que fica até mais 11. Seguinte, família Canção Nova. Você que está nos acompanhando neste dia de Super Live especial deste mês de outubro. Outubro. Parece que foi semana passada que eu entrei aqui na live de... Setembro, né? Setembro. Mês passados foi setembro? Não, outubro de setembro. Setembro, é. Parece que foi semana passada que eu entrei aqui na Super Live de setembro. Já passou quase um mês. Ou mais de um mês, não sei. Gente, está voando o ano. E eu tenho certeza que você aguarda esse tempo maravilhoso para chegar na Super Live e você adquirir produtos com descontos especiais e frete pra lá de zero. Zero frete. Não tem, não tem. E pra você que gosta de navegar pela internet acompanhando tudo isso, tem aqui, ó. Estou aqui pra você mostrando os computadores aqui, ó. Tem aqui, ó. Esse é o site. loja.cancionnova.com Você vê aqui, ó. Frete grátis para todo o Brasil. Você vê aqui, ó. Nosso canal no WhatsApp. Perguntas e respostas com o Danilo Jesualdo. Outubro Rosa. Tem aqui, ó. Ganha o e-book do Padre Jonas Abib. Tem. Gente, hoje, eu fiquei sabendo agora, cabeça, cabeça tão cheia de coisa. Hoje é dia de São João Paulo II. O Papa que marcou a nossa época. São João Paulo II. Rogai por nós e por essa juventude do mundo inteiro. E tem também produtos especiais, produtos especiais. E tem também o nosso Outlet Canção Nova. Até 55% de desconto. Tem aqui, ó. Diário Perseverantes. Paula Guimarães com esse kit Diário Perseverantes. Maravilhoso. Tem aqui também a nossa ação de hoje. Juntos pelo Rio Grande do Sul. Você pode adquirir o produto e mandar e enviar para que seja entregue lá no Rio Grande do Sul colaborando com as famílias que foram atingidas por aquela enchente. E tem também aqui, ó. Pix 3% extra nas compras no dia da Super Live de hoje. Você pagando pelo Pix você ainda tem 3% de desconto. E é claro, falando aqui de tudo o que diz respeito ao nosso frete grátis para todo o Brasil. Live Canção Nova. Super Live Canção Nova. Vamos lá, Brasil. Girando pela evangelização. Tá esperto em saber. Vamos lá. Seguinte. Um abraço para essa nossa central de atendimento maravilhinda. Espetáculo nível. Atendendo as pessoas que querem colaborar conosco adquirindo os nossos produtos com preços especialíssimos nesta Super Live do dia de hoje. 22 de outubro de 2020. 24. É 24. É 24. É. Seguinte. Vamos lá. Vamos aproveitar as nossas promoções especiais do dia de hoje. Atenção. Se liga na parada e se camufla no ambiente. Nas compras acima de 59 reais o frete é grátis para você que é sócio desta obra de evangelização. É isso mesmo. Você não escutou o marmelada. nas compras acima de 59 reais o frete é gratinho. Ah, tá esperto. E pra você que não é sócio nas compras acima de 99 reais o frete é grátis. Calma, gente. É porque tem a Maria e o sábio, viu? Ela não nublou a voz, não. Tem a Maria e tem o sábio aqui. Se não é que ela fez. Beleza? Nas compras acima de 59 reais o frete é grátis pra você que é sócio. Nas compras acima de 99 reais o frete é grátis pra você que não é sócio. Então, não perca essa oportunidade oportunidade no dia de hoje de adquirir os produtos da Canção Nova com descontos especiais. 12, 31, 86 26, 00 Esse povo aqui, ó tá tudo aqui, ó esperando a sua liação. E tem também o loja.cancionnova.com que você pode adquirir os nossos produtos por lá. Lembrando pagando por Pix você ainda tem 3% de desconto. Vale muito. mas muito a pena. E o primeiro produto que eu quero apresentar pra você hoje de maneira especial é essa camiseta aqui. Santo anjo do senhor meu zeloso guardador se a ti me confiou a piedade divina sempre me rege me guarde me governa me nomeia Amém! É a camiseta do anjo da guarda 26,90 É isso mesmo? O cinegrafista tá acarticando aqui. 26,90 A camisa da Super Live do dia de hoje produto Canção Nova qualidade acima da média ou melhor produto Canção Nova não tem nem média tá? Porque a gente não fala ah ficou bom não, não tem média são sempre produtos excelentes produtos excelentes essa camisa é excelente 26,90 quando eu saí do estúdio há uns 15 minutos atrás que a Maria me empurrou pra cá me trouxe puxando assim tinham vendido 1.400 camisas confesso que eu não sei quantas camisetas tem disponíveis devia ter perguntado pro Vini não sei quantas são a Maria tá perguntando pra alguém aqui mas ou mas ande rápido corra voando e adquira a sua porque eu não sei quantas camisas são já vendemos mais de 1.400 daqui a pouco não tem mais o P você vai chegar vai ter um P cortadinho não vai ter mais o M não vai ter mais o G só vai ter GG GG agora XGG nem sei o que vem depois do negócio aí não vai ter os tamanhos começam a acabar então aproveite 26,90 já pulou pra 1.600 camisetas vendidas eu não sei quantas tem no estoque então aproveita que é só pra Super Live não é pra guardar não é vender depois é só pra Super Live 1.600 camisetas vendidas pronto então aproveite a sua 26,90 você pode adquirir mais um outro produto pra você que é sócio e a partir de 59 você tem frete grátis pra você que não é sócio e talvez não vai se tornar um sócio hoje não tem problema nenhum Deus sabe da intenção do seu coração mas você pode aumentar um pouco mais de alguns produtos e acima de 99 reais o frete é atingir brila pode colocar seu CEP quebrar a tecla de Enter do seu computador ou trincar a tela do seu celular lá tentando ficar logo no frete não vai aparecer nada é zero zero não tem nada beleza? 12,30,86 26,00 loja.cansanova.com hoje eu tô de boa me deram um tempão aqui pra estar com vocês então ó tô falando à vontade seguinte vou empurrar essa cadeira pra cá pra que eu possa ter espaço suficiente seguinte vamos começar com você dona de casa você que cuida do celular e você que passa o dia inteiro trabalhando e quando chega traz no seu coração aquela alegria incomensurável tô gastando hoje aquela alegria incomensurável de se colocar à disposição na cozinha da sua casa e preparar aquela janta aquele lanche em família você sabe que mesmo diante do cansaço do seu dia você sabe que isso é pra você não uma obrigação mas um carinho de mãe ou de dona de casa pra você que tem filho pra você que não tem filho seja para o seu marido seu esposo ou só para o seu filho Deus sabe da sua realidade mas essa disposição tão sem sem valor descritível porque a gente sabe aquele que move o coração de uma mulher nesse sentido então pra você que quer ter algo ali que chame a atenção que leve as pessoas até mesmo o seu dia a dia pra Jesus sabe desce a câmera agora e foque aqui tchan 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 temos esse conjunto duo essas duas xícaras esses gêmeos aqui ah gostou eu tenho gêmeos nós temos esses gêmeos aqui gostou Damir nós temos aqui ó Damir gêmeos hein nós temos essas xícaras gêmeas aqui pra você que você pode sempre tem o preço a elas hein qual que é o valor 72,90 essas xícaras gêmeas adotei isso agora adorei essas xícaras gêmeas e são de porcelana peraí não tô encaixado no meu carro não queria bater aqui é porcelana meu irmão minha irmã como dizer meu querido amigo nosso perrone é porcelana quanto qual o valor mesmo 72,90 se você adquirir mais vinte e poucos reais e é 99 é grato o frete já é grato pra você que não é sócio mas isso aqui você comprou pra você que é sócio já foi então adquira da linha casa do David 12 31 86 2600 loja.cancionnova.com essa linha aqui a linha casa essas xícaras de porcelana gêmeas procura lá se você colocar gêmeas por gentileza no site não vai aparecer tá gente é uma brincadeira sadia conjunto de xícaras de o que? como é? linha deem graças ao senhor linha deem graças ao senhor essa produtora sabe de tudo escritáculo linha deem graças ao tá escrito aqui gente o apresentador não lê linha como é que é? linha deem graças ao senhor porque ele é bom tá aqui essas xícaras gêmeas 70 quanto? 72,90 pra você que já é sócio o frete já é grátis não chega nada não vai cobrar nada entere um pouquinho a mais pra chegar aos 99 já é grátis pra você também que não é só primeiro produto que eu quero mostrar pra você hoje dona de casa você tem destaque especial nesse programa esse link fica ligado pra você que curte o celular que gosta de telefone hoje faz parte do nosso dia a dia claro telefone mais menos não importa mas que gosta mas que não dispensa um papel não como assim só 5 minutos? ô gente me falaram que eu tinha meia hora aqui hoje meia hora já me mostrou que eu só tenho 5 5 por favor você em casa reivindique comigo os outros minutos que ninguém tá cobrando brincadeira essa parte pra você que gosta de um telefone mas não dispensa o papel a caneta ou lá você borracha aquela caneta multicores você fica apertando e acha que vai estragar não estraga nunca quero mostrar pra você as nossas agendas e os diários espirituais agenda São Miguel Arcanjo medalha das duas cruzes Nossa Senhora das Graças São José tem aqui esse diário espiritual de Nossa Senhora de Fátima e tem outros também que agora eu não me recordo acho que é do pai das minicórdias e tem outro que eu não me recordo mas tem tudo isso pra você que não dispensa uma agenda eu ganhei uma dessa de São Miguel Arcanjo minha esposa catou pra ela não tem problema minha esposa então nem aí é minha esposa tá feliz pegou pra ela Gil me dá outra siga agenda quanto? 45 reais e 51 centavos e o diário espiritual Maria? 40 reais e 76 um é 40 e 71 outro é 40 e 76 é isso? pronto 45 e 71 reais 45 reais e 71 centavos 40 reais e 76 centavos é isso? diário espiritual e agendas cada uma mais bonita que a outra e tem esta aqui que é a cara da vovó e do vovô você que utiliza como é? folhinha pai das misericórdias tem no sagrado coração antigamente a gente via muito sagrado coração de Jesus imaculado coração de Maria é aquela folhinha eu tava conversando com o Fabrinho lá você marcava só uma consulta o dia que você perdeu um dente entendeu? o dia que você ia ver o seu coração o dia que você não podia esquecer de pagar o gás você pegou fiado lá no cara da esquina e você não pode deixar nada fiado nesse mundo ou aquele dia que você marcava é o aniversário do meu filho do meu neto o dia de pegar o cachorro anunciar a folhinha a folhinha calendário nós temos aqui isso diz muito da nossa história vovô e vovó qual que é o valor? 19 reais pra você pulando pra esse lado aqui agora gente linha natal e dentro da linha natal quero trazer também esse crucifixo que é novidade aqui no Davi ó novena de natal do Março Mendes pra você fazer uma experiência diferenciada de um natal em família a partir de orações que são capazes de fortalecer nossos vínculos de fé de amor de comunhão de esperança do acreditar nesse sentido único e específico do nosso natal com o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo fora disso não tem nada é Jesus nasceu é natal é Jesus meu irmão minha irmã e nessa novena Março Mendes quer fortalecer através dessa oração maravilhosa esses vínculos de fé de união de amor entre família ou pode ser tão mesmo porque não com seu grupo de amigos seu grupo de amigas vale a pena e muito tem aqui esse aqui como é o nome é adorno novena 4 e 4 e 91 10% de desconto como é o nome esse aqui adorno de mesa bate o sino pequenino sino de bala já nasceu dos meninos para o nosso vou gravar um single seguinte olha que lindo gente a estrela de Belém os sinos que tocam nas nossas igrejas no natal simbolizando o nascimento de Cristo e tem aqui esse presépio olha os detalhes olha os detalhes esse aqui é só um dois vários que nós mostramos na super live lá no estúdio conta aí Maria 6166 para quem não sabe o que é isso R$61,66 gente lindo maravilhoso tem esse aqui que eu descobri agora há pouco tava eu tava eu e o Flavinho luminária mini né eu e o Flavinho gente será que acende luz mas a gente costuma olhar as coisas né atenção 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 detalhe como é que é assim gente peraí atenção ele fica buscando não tá gente olha gente como é teu nome luminária mini por apenas R$47,41 gente e um detalhe antes de falar da cruz aquilo que você procurar relacionado ao natal no loja.cancionova.com ou você ligando para o 12 3086 2600 vão trazer a verdadeira identidade do natal essa segurança segurança através da canção nova de trazer e de apresentar pra você a verdadeira identidade do natal tá bom e agora achou perdão crucifico madeira como é que é não fala de novo como eu nem falo crucifico madeira com 45% de desconto R$109,95 gente olha esse crucifico me chamou a atenção quando eu entrei na canção nova eu entrei como seminarista sou formado em filosofia logo depois e a produtora se espantou aqui aposto que um monte de nosso vídeo também ah mas tudo bem faz parte da minha história eu entrei como seminarista sou formado em filosofia e sabe o que me chamou a atenção eu até falei pro Adamir gente eu olhei pra essa cruz e disse pro Adamir Adamir é uma cruz de capela uma cruz de capela é o madeiro da cruz tá aqui ó é um madeiro muito bem trabalhado com seus detalhes o crucificado sabe o que me chamou a atenção eu olhei pra essa cruz e disse é uma cruz de capela é claro você pode pegar essa cruz colocar na sua casa colocar no seu escritório colocar no seu oratório não mas o que me chamou a atenção é isso gente é uma cruz que merece vou dizer que eu fiz esse tema tá ser pendurado numa capela é lindo é maravilhosa maravilhosa família Canção Nova foi rápido foi intenso mas foi legal foi bacana faço voz para que você possa utilizar os nossos meios 12-31-86-2600 loja.cancionova.com beleza? vou ficando por aqui vou chamar lá no estúdio agora é pro intervalo é pra chamar mais não? ah mas vai ter gente diferente lá após o intervalo no estúdio vai ter gente diferente vamos estar no intervalo daqui a pouco a gente volta com mais Super Live eu volto lá do estúdio também a noite eu volto pra cá de novo é isso aí é esse movimento geral em prol da Canção Nova nesse dia especial de Super Live valeu tchau